E o calor deve continuar nesta semana em Franca. Segundo informações do Instituto Climatempo, não há previsão de chuva para os próximos dias. Durante a semana, teremos sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. Temperatura máxima fica na casa dos 31 graus e a mínima 13.